O que é o Zé da Mata? Eu falei pra ele hoje, seu Zé, cada dia que eu passo e eu ando com você, eu admiro sua pessoa, porque a gente, nós estamos andando aí nessa região em Sequeira aí, vocês podem ter certeza, as marcas da prefeitura estão lá trabalhando, acudindo o povo, porque tá feio gente, aqui dentro do Carinho o povo reclama de barriga cheia, porque tá feio fora do município e o prefeito tá trabalhando lá fora do município, vocês podem ter certeza. E aqui também, nós precisamos aqui, a nossa saúde é a melhor do estado do Tocantins. Eu vejo aí, eu sou eleito ao segundo mandato na gestão passada, a imunância levava a pessoa pra Goiânia, o paciente tinha pra ser pra voltar. Hoje não tem isso não, hoje leva o paciente, fica cinco dias, dez dias, quinze dias. Quem é o prefeito que faz isso? Quem é que faz? Não faz. Vocês tem que ver, meu povo, a mudança, a mudança tá na cara, a mudança é nós, o Zé da Mata tá aqui, ele vai ser eleito, ele não deve favor pra ninguém pra botar lá dentro não. Agora sim, e aqui fala de mudança, 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 entendeu? Quem aí faz uma música e quer mamar, quem mamar não é o Zé da Mata não, gente. Quem quer mamar é aquele ponto lá, que tá lá pra poder esforar o prefeito. Zé da Mata, eu vou ser vice-prefeito junto com você, é pra trabalhar com o meu povo. Eu, se você brigar comigo no dia, no outro dia eu tô lá, sabe por quê? Porque foi vocês que me estão lá, foi vocês que me lembram. E o vice-prefeito tem que trabalhar com o povo, igual o variador, andar na sua casa, ver o que você precisa. Não é botar a cabeça no transifero e dormir não, esperar o salário chegar no final do mês. Você pode ter certeza, nós vereadores, nós aprovamos com isso sete, vai fazer sete indústrias ali. Tem uma lá que tem quase trinta empregos. Isso ali é gestão Zé da Mata e vereadores. Ontem aquela dona lá criticou os vereadores, criticou até vereadores que tá em cima do palante dela. Gente, vamos confiar. Eu confio, Zé da Mata, na nossa eleição, sabe por quê? Sabe por quê que eu confio na nossa eleição? Você já viu o pai e a mãe abandonar o filho? Você abandona. E aqui, essa cidade é meu pai e minha mãe. Eu falo pra vocês, gente, o Zé da Mata tá trabalhando. Se você vê o serviço prestado desse homem, cada um de vocês vai na prefeitura. Eu vejo falar, eu preciso de um ano pra mim arrumar o carimbo. Fala por isso, gente. Dois anos é pra fazer projeto. Dois anos é pra fazer projeto. Pode enganar os bocos, mas nós que entendem, não engana não. Agora nós temos projeto pra trabalhar. Nós temos projeto pra trabalhar. E nós vamos trabalhar com vocês, porque é vocês que merecem. Eu já falei pra vocês, cara, ele tem 12 anos que não tem vice. Agora vai ter um vice. Esse aqui vai ter um vice pra fazer o negócio. Eu vou ter nele junto com o Zé da Mata pra fazer a diferença e trabalhar junto com o nosso vereador. Entendeu? Nós, fala de câmara, câmara. Eu vejo a gente falar de câmara. Não vai lá quem fazer o que o vereador faz, não. Sabe o senhor falar. Entendeu? Vai na câmara. Vê como é que tá a câmara organizada. Organizada. Entra aí naquela câmara. Já reformei ela. Lá atrás tava tem um prédio lá que tava caindo. Arrumei a estrutura dele todinha. Arrumei a lei orgânica do município. Arrumei a instalação todinha daquela câmara que queimou. Entendeu? E doei 80, nós doamos 81 mil e 500 pro seu Zé. E eu falei, muita gente aí, olha lá o que, ela falou que vai dar sem não. Nós tem lá mais 100 mil, seu Zé. Pra ajudar o senhor. Eu parto de dezembro, de janeiro. Nós tem mais 100 mil. E esses 100 mil, eu vou falar sem nem que errar. Esse 100 mil. Entendeu? Primeira coisa que o seu Zé vai fazer. Pessoal do assentamento que tá aqui. Primeira coisa. Com esses 100 mil que vai ser eu ir pra prefeitura. Primeira coisa. Vai pegar quem tratou e vai colocar pra rodar. Pra trabalhar pra vocês assentados. É isso que nós quer. Nós quer trabalhar. Mostrar projeto pra vocês. E nós tem projeto. Eu, o Zé da Mata e nossos vereadores estão preparados pra trabalhar com vocês. Nós estamos preparados. Porque nós estamos preparados. Porque nós temos. Nós temos. Nós temos projeto de emprego. Mas é de projeto de emprego. Pra não nos aprovar. E vai se aprovar. Gente. Gente. Só quero pedir pra vocês aqui. Votar nos nossos vereadores. Porque nós precisamos dos nossos vereadores pra trabalhar junto conosco. E eu aqui peço voto. Pra Zé da Mata e Piau. Pra nós poder continuar. Pra o futuro do Cariri continuar. Porque se vocês não votarem o Zé da Mata e Piau. Cariri vai parar por dois anos. E nós não quer isso não. Nós quer continuar. Então obrigado.